E vem pra cá, a gente começa esta edição mostrando a situação da comunidade Anchetão no Conjunto Bugio, na zona oeste da capital. Escuridão e assaltos fazem parte da rotina dos moradores. O problema é um terreno baldio, meu amigo, que serve de campo de futebol, de ponto de descarte de lixo e entulho, de esconderijo para marginais. A comunidade já não sabe mais o que fazer, nem a quem recorrer. Veja a reportagem de Daniele Major. Nós estamos na Avenida Geni Dias, antiga A4, no Anchetão Conjunto Bugio. Como vocês já podem perceber, a escuridão por aqui é quase que total. São poucos os postos que estão com as lâmpadas acesas. Aqui há muito tempo que é desse jeito. Nós estamos aqui sofrendo com a falta de iluminação, usuários de droga, como vocês estão vendo, lixo exposto. Inclusive, essa semana, na segunda-feira, o meu esposo foi assaltado na porta de casa. Levaram um carro e eles subiram aqui pelo campo, que era um acesso. Como vocês estão vendo, nós estamos precisando mais de iluminação e de segurança. Tem 35 anos que eu moro aqui, nesta casa, aqui na esquina, e toda a vida foi aqui, esse campo escuro, da maneira que vocês estão vendo. Ninguém fez nada? Ninguém fez nada, ninguém botou iluminação, ninguém faz nada. Antigamente, eu ainda sentava na minha porta, hoje eu não sento mais. Mas teve promessa aqui para essa região? Promessa? Sempre, quando é o tempo da política, eles passam, dizem que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Passou, ninguém faz nada. Agora, só digo a vocês, se um pobre armar um barraco aqui, chega logo o dono, chega todo mundo. Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há mais ou menos oito anos e é muito precário esse sistema aqui, desse campo de futebol. Você percebe que não tem iluminação, não tem ninguém que responda por esse terreno. A gente fica à mercê de quem vai recorrer, se a gente procura a prefeitura. A prefeitura entra em descaso, diz que é de alguém e fica esse impasse e a gente fica à mercê desse tipo de situação. Má iluminação, usuários de droga, tudo é feito aqui nesse campo, dessa forma aqui, degenerativa, jogando lixo, agredindo o meio ambiente. Olha só, como vocês podem ver, como ele acabou de relatar, isso aí acontece diariamente, vários carroceiros vêm e deixam o espaço assim. Esse é só um problema, viu? Olha a quantidade de lixo e cascalho que eles jogam no terreno. Você sabe alguma coisa sobre a posse do terreno, de quem é? Não, na verdade eu sei que é agregado à escola e pelo que a gente sabe aqui de muito tempo é que isso dá uma briga judicial. E há esse impasse entre o dono do terreno e a prefeitura. Eles alegam que por isso que eles não podem tomar providência. Mas enquanto eles não tomarem providência, a gente vai ficar à mercê? Fica aí então a reclamação dos moradores do Anchietão. Daniela Major para o Balanço Geral. Pode botar força nacional, pode reforçar policiamento, mas se não tem iluminação, não tem jeito. A comunidade fica amedrontada, os bandidos podem se fazer o que bem entendem nessa região, porque ninguém está passando ali, ninguém está vendo nada. Sobre a iluminação, a produção passou a denúncia para a EMURB, que vai encaminhar técnicos para verificar o problema e programar a solução deste problema. Com relação à insegurança, a polícia militar informa que é necessário que os moradores façam um boletim de ocorrência para que a polícia faça um plano de atuação e rondas na localidade. Primeiro de tudo, bora colocar luz para o povo. Luz, iluminação, viver na escuridão. A gente já mostrou várias vezes aqui que isso ajuda, auxilia a vida de bandido. Luz, iluminação, viver na escuridão.